E aí galera, tudo bem? É o Ricardo Correia trazendo mais uma dica para quem trabalha com antenas coletivas e residenciais. Olha aqui uma anteninha de 28 elementos, vou ter que ajustar, redirecioná-la e ela tá caída aqui, né? Então vou ter que fazer isso. Tive que destelhar aqui, é um pouco, aqui ó, parte das telhas pra mim poder ter acesso lá, né? Fazer o ajuste com o medidor de campo. O antenista sofre. Tô sem uma emenda F aqui, deixei lá na mala pra ganhar tempo, vou usar aqui ó, um TAP em série como emenda. Na verdade ele tem uma atenuação bem baixa aqui. Esse TAP é de 9 dB, então a atenuação dele é mais ou menos 1,2, 1,3. Então aí eu desconto, porque eu vou utilizar o medidor de campo aqui ó, aqui em cima, pra mim reapontar a antena, né? Tirar os excessos. Então a gente tem que ser criativo às vezes. Olha aqui ó, tive que apelar. Vou colocar um booster aqui ó, porque olha o que tem na frente. A mata, né? E as antenas transmissoras da Paulista, eu tô em São Paulo, tá atrás dessa mata. Mais ou menos uns 20 quilômetros. Aí precisei colocar um booster, não teve jeito. Olha aqui, depois de ligado o booster, ó, sucesso total. Ó quantos programas já sintonizou. 50 programas, tá vendo? 52. O boosterzinho tá aqui, tá ligado lá na antena, igual eu mostrei naquela hora. Agora eu só tô testando aqui antes de ligar os equipamentos no amplificador. Ó, aqui já tô testando no quarto andar, que é no apartamento do síndico. Então ó, tô fazendo a sintonia automática. Os canais digitais, ó, 44. Vamos ver se aparece mais algum, né? 45. Então ficou nisso. 45 canais. A gente conseguiu captar aqui no quarto andar. A gente conseguiu...